E aí galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Wesley, bem-vindo ao canal MunguGames. Pronto, coloquei aqui a porta aqui para a entrada da mina, essa dungeon aqui, não sei direito o que é, para explorarmos um pouco mais, vamos ver, e não entrar monstro aqui no cafofo. Vamos lá, explorar um pouco, coloquei aqui umas tochas. As coisas aqui, vou botar aqui uma pedrinha aqui, certo, estou escutando a zoada de zumbi. Vamos ver. Outra é muito grande essa caverna. Vamos pegar esses carvões aqui, certo, vamos lá, um pouco mais de carvão. Só tem que encontrarmos uma mina aqui, uma dungeon. Facilitar. Temos que voltar, vamos... Não vai dar. Não tem como explorar essa mina agora, vamos procurar. E aqui para cima também. Vamos ver lá fora. Tá de dia. Também temos que ajeitar aqui essa escadinha para subir um pouco mais rápido. Vamos lá fora tentar arrumar uma carne. E ovelhas. Acho que agora não dá, viu? Acho que agora não dá, viu? Se não vamos morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o que agora? Não podemos quebrar isso aqui. Vamos pegar os carvões que estão lá. E logo após, quando amanhecer, vamos procurar um porco, ovelhas. Outra parte da mina. Outra parte da mina. Vamos ver aqui, quebrar esse, esse, tampá-lo, mas não tinha visto essa parte. Ah, não ouvi isso, hein? Só não fui esse aqui. Muito legal ter achado isso aqui rapidão. Tchau. Tchau. Será que ficou de dia? Tchau. Tchau. Vamos verificar. Ah, o chato que é muito longe. Pelo menos ganhei um pouco de XP aqui, pegando esses carvões, para fazer mais tochas. Como que podemos pegar essas estruturas para fazer alguma casa, alguma outra coisa. Ah não, vou ter que sair mesmo, quase morrendo, não tem nenhuma carne. Já perdi onde é, aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está de dia. Ainda não. Certo, o que dá para fazer agora? Gancho de armadilha. Cerca de carvalho. Deixar isso aqui, depois eu pego. Vamos ver o que dá para fazer. Um arco. Grades de ferro. Barco. Isso ainda não dá para fazer. Certo pessoal, como ainda está de noite, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e deixa um comentário. Valeu, falou, até mais.